Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui hoje com Stickbox do Wilson Batista. O Wilson viu meu vídeo aqui no YouTube, pegou meus contatos aí no WhatsApp e entrou em contato comigo. Ele pediu para fazer para ele um Stickbox com o tema do Scorpion, do Mortal Combate e com as peças do tipo sal. Então fiz para ele o comando do estilo que ele pediu e aqui é aquela demonstraçãozinha básica dele funcionando. De padrão o restritor é quadrado, para as diagonais, todo o controle já vem com esse padrão de restritor quadrado. Então está aqui confeccionado para o Wilson, agradeço pela confiança aí. Ele depositou dinheiro direto na minha conta, ele não comprou para o Mercado Livre, ele fez o depósito e a versão que eu estou mandando para ele é a versão de uma placa nova que eu tenho aí. Então nós temos aqui o Option, nós temos aqui o Touch, no caso desse jogo não vai ter função nenhuma, nós temos aqui o botão do modo e nós temos aqui o botão Turbo. Então não é que você for jogar algum emulador aí, olha lá, algum emulador de navinho, o que for aí, ele pode acionar o Turbo e ter essa função aí ó, olha de mão por exemplo ó, aí eu seguro o botão Turbo, pronto. Então para jogos aí de emuladores aí no PC, ele vai poder jogar aí com essa função a mais. Os jogos de luta a gente não usa, mas está aí para os outros tipos de jogos, funciona também no Playstation 3, essa versão que ele pegou no Play 4 usa o DualShock variável. Bom galera, é isso aí, agradeço aí por estar assistindo esse vídeo, aquele abraço, valeu!